No vídeo de hoje eu vou estar testando um jogo no Roblox que tem vários modos diferentes, inclusive o Gear 4 Snake Man. E vamos lá que eu sinceramente nem imaginei que isso daqui era possível, cara, mas ó, eu já peguei aqui um Black Lag, vai, só pra ver, e eu dou só umas bic estilosa mesmo. Eu achei que ia ter um poder insano, mas, nah, é só bic estilosa. Mas aqui com esse cara que a magia acontece, mano, se eu falar com esse brother, ele tem vários stands super bizarros pra ele poder me dar, tá ligado? Tanto stand quanto spec, então ó, vou ficar aqui um bagulho de stand. E olha, tem tudo isso, mano, tem Gomo, Time Skip, Snake Man, Estrela Platina, O Mundo, Ultra Instinto, The World, Op Op No Mi, Mera Mera No Mi, Gay Bong e muito mais coisa, cara. Eu vou começar aqui então, cara, eu vou começar com o Ultra Instinto, tá ligado? Vou começar aqui de leve com o Ultra Instinto, calma, mano. Ó meu olho, ó meu olho, que da hora, ó. Tá, está, oh boy, eu ia perguntar como é que os stands, velho, mas eu já logo ativei. Ó, socão, socão insano. Tá, meu, eu quero ver minhas habilidades, será que eu voo? Pô, eu podia voar, né? Mano, eu tô dando guia, pô, eu tenho guia, pô. Cara, mas tá, vamos lá, velho, a minha primeira habilidade como é que vai ser? Eita, eu tenho um Kaioken chamado Pui, o Super Deus, tá? Ui, olha isso aqui! Pega, 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 toma! Pô, tô curtindo, tá? Ui, tem outro socão. Eu tenho como é, me há? Nossa, eu não sei, mas eu tenho umas habilidades barulhentas, cara. F, pô, não, F é defesa. Tá, eu tenho um socão. Oxi, vai, o Y, toma, Kamehameha, calma. Nossa, que bonito! No! Toma! E tem o berro. Tem o berro pra mostrar que eu tô bolado, tá ligado? O berro assine só pra mostrar que eu realmente tô bolado, que eu não comi hoje. E, pô, eu acho que é isso, mas muito da hora, tá? Muito da hora mesmo, cara, principalmente esse barrigo aqui. Toma, mano, muito louco! Tá, mas vamos lá que agora eu quero testar aqui uma fruta de One Piece. Vamos pegar... Vamos pegar a Moshi do Katakuri, velho. Tá, pra ativar eu tenho que apertar Q. Uh, as rodelinhas da Moshi. Será que se eu bater vai junto? Não, mas provavelmente meu barrigo vai ser os soquinhos. No, que da hora, véi! Pô, esse aqui tá maneiro, tá? Meu R. Ok, é um socão pra frente. O T. Eita, aquela bala de Moshi. Se liga, calma, deixa eu tentar usar de novo, ó. Se liga, ó. Toma! Nossa, é mó balão de Moshi. O X. Uh, que louco, mano! Olha a animação! Pô, será que dá no chão? Toma! Pô, isso aqui ficou maneiro, tá? Isso aqui ficou bruto. Pô, eu acho que é isso, mas eu gostei da Moshi, tá? Principalmente ataque que gira e bate, velho. Ataque que gira e bate, ele é simplesmente o ataque mais chave da Moshi que eu já vi, assim, velho. Eu curti demais. E tem esse aqui também. Opa, tem um de foguinho. Pô, de foguinho eu não manjo. Mas louco. Tem um aqui agora, brother, do Aizen, que 100% que é o Aizen lá de Bleach. Deixa eu testar, velho. Calma, deixa eu ativar aqui. Aizen. No, que estilo! Pega o estilão do pai. Nossa, calma. Deixa eu ver o hit. Pô, que da hora, velho. E as habilidades? Meu E aqui, tá? Uma sequência de cortes. Se eu não me engano, a bancai do Aizen, a zampacotou dele, era algum bagulho de ilusão, não é? Eu não vou lembrar direito, mas acho que é por aí. Deixa eu ver. Rzão. Beleza. O T. É um corte maneiro. Agora o Z. Ui, eu não tenho P. E o X? O X? O X? Ué? Que o que eu sou e Getson, mas não aconteceu nada. Tá bom, né? Se você disse, eu acredito. Não entendi muito bem o que era pra acontecer, mas tá valendo. O próximo aqui agora, então, vamos de Gomo Time Skip, depois eu quero testar o Snake. Gomo Time Skip, pô, já recebi um chapéuzinho. Gomo, beleza, tô segurando o chapéuzinho. Pô, será que o meu Ball Rage é um Gaturingan? Uuuu, que da hora, velho! Pô, parece que... Nossa, o braço do meu personagem, ele mudou, mano. Ele tá full coloridinho, eu tô full borrachoso. É, ô, mano, eu tô brilhando, eu tô bonitinho. Deixa eu ver o Z. Uuuu! Que da hora! Calma, e o X? Pô, na moral, minha favorita até agora, tá? Todos os packs que eu testei até agora, essa daqui é a mais legal. Pô, o C não faz nada. Calma. E o R? Uuuu, é o Red Hawk, que maneiro. Ah, e o T é o Gaturingan Ski de Bica. Maneiro, 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 maneiro. O Z é a cabeçada. Velho, e a animação tá muito boa, cara. Uxi, apertei H que ia acontecer um bagulho também, mano. H é uma habilidade, pô. Caraca, eu vacilei que eu não testei algumas, mas o H aqui é o Haki do Conquistador. Pô, que nervoso, brother. Que nervoso. Nossa, mas tá muito maneiro, ó. Toma, toma. Mano, na moral, tá muito boa, velho. E essa aqui tá muito boa. Tem aqui o Gaturingan, olha que da hora. E tem também aqui, mano, o Red Hawk. E é muito louco, velho. Mano, tem tudo efeito sonoro. Mas tá, vamos pro momento. Que tá todo mundo ansioso, inclusive eu. Vamos pegar aqui. Peguei, pera, peguei, peguei. Nossa, velho. Snake Man. Nuh. Peguei, ó a fumacinha aqui, ó a pose já, ó a pose já. Ó o malandro pulando. Ok. Deixa eu testar aqui então. Meu Barrage. Nossa, é o Black Mamba. E ô, que da hora. O efeito, velho. Agora o R. É o Jato Carvelin, que é aquele lá que segue. O T. Uh, o T ali é aqueles dois ao mesmo tempo, tá? Maneiro. O Y é o King Cobra. E o H, ele tem? Ah, esse aqui já não tem H, pô. Maneiro, tá. O Z. Esse aqui não tem Z. Nossa, o X aqui é um bagulho gigante. E o C também não tem. Mas, pô, bacana, tá? Porque ele tem muita habilidade. Ó o Black Mamba, velho. Mano, isso aqui é muito da hora, cara. Essa parte aqui tá muito boa. O Jato Carvelin também. Mano, eu gostei. Eu gostei bastante. Tipo, bastante mesmo. Porque o efeito sonoro ainda deixa muito mais legal. E ó isso, pô. Tô literalmente de Snake Man, velho. Ó que da hora, pô. Fica até o pulinho, tá ligado? Todo bonitinho. Eu acho que esse efeito que fica em volta da gente é borracha também, tá ligado? Pra parecer que a gente é de borracha. Eu achei isso muito da hora. Outro bagulho que eu quero testar é o Zoro, velho. Deixa eu tentar aqui ativar o Zoro. Nu. Pega. Nossa, vai ter Santoriu aqui. Se não tiver Xinxin e Sun Sun, eu vou ficar bolado. Eu já logo aviso. O E... Foi literalmente o primeiro. O primeiro bagulho que eu apertei já foi. Xixi, Sun Sun. Ó, de novo. Xixi. Sun Sun. Mano, muito bom. Muito bom. Tá, ó. Aí tem o T, que é um corte no ar. O Y, que é... Ah! É aquele lá famosão, pô. Os ouros a 24 horas, que é o... É isso aqui? Eu não sei falar o nome japonês. Uuuu! Que maneiro! Nossa! Uh! Isso aqui foi brabo. Isso aqui foi brabo, filho. Isso aqui foi brabo. O X, acontece uma coisa também? Ah, o Onigiri. Pô, Onigiri clássico. O C não tem? O H tem? O H tem, tá? Ah, a gente ativa o Haki, mano. Pô, mas aí pôde ativar na minha arminha também, né? Pôde dar uma ativada, né? Nossa Senhora, é muito nervoso o Bogo do Zoro. Ah, tem CR aqui que eu não tinha testado também. Mas, pô, na moral, do Zoro aqui, por enquanto, entre os meus favoritos. Porque eu achei muito louco, véi. Um que eu imagino também que vá ser roubado é o Gay Bong do... Nossa, como é que é o nome? Do Gilgamesh de Fate. Eu quero ver, velho, isso aqui. Uh! Ah, não, pô. O Gay Bong não é do Gilgamesh, não. Nossa Senhora! Se eu falei que é do Gilgamesh foi um crime, desculpa, pessoal. O Gay Bong é do Lancer. É do Lancer. Eu falei do Gilgamesh... Nossa Senhora, acho que eu falei do Gilgamesh nesse vídeo. Eu vou ser cancelado pro resto da minha vida agora. Tá, agora eu subi até aqui só pra ver se tinha um boss. E não tem. Pelo menos é um lugar estiloso pra testar meus ataques, velho. Vamos lá. O meu Z não faz nada. E o meu E? Pô, meu E... Oxi. Ué, é soco? O que que é? Que bugado. Achei que eu ia dar, tipo, uma porradona de lança. Oh, mas isso aqui é estiloso, velho. É bem animadinho, ó. Se liga, ó. É fluido. Toma, vamos atacar a lança. Pô, achei maneiro. O meu R. Ok. É, tipo, um finalizador de Barrage. A gente aperta isso aqui depois do R. E o meu T. Ah, mano, meu T é o brabo. Meu T é o brabo. A certeza que é hit kill. Ué, mas eu tô... Eu tô meio... Nuz. Ok, foi. Funcionou. Foi, funcionou. Tudo bem. Eu tenho Y. Não. Pô, o bagulho aqui do gaybogue aqui do Lancer, ele é mais curtinho do que eu imaginei, velho. Um negócio que parece interessante é isso aqui, ó. Broly, brother. Pô, tudo que é de Dragon Ball geralmente é maneiro. Vai, Broly. Nossa, ó. A aura verdona, velho. Tá meu E aqui. Nossa Senhora, o Homem tá muito brabo socando. O Homem tá muito brabo. Tem o R, que é o finalizador de Barrage. Tem o meu T. Acho que é aquele... É. Tá, é, é, é. Que o Broly, ele tipo, animeu que ele cospe uma rajada de energia. O meu Z. Não faz nada. X. Nossa, tá fazendo alguma coisa aqui. Calma. Nossa Senhora, é a versão aumentada daquele. O meu T não faz nada e meu R é um socão. Ah, meu, o Y faz, pô. Faz esse bagulho e volta aqui pra gente que tiver do lado e eu tomar um dano, tá ligado? Agora, já que a gente já tá num jogo de Jojo, vamos testar um bagulho de Jojo. Tem aqui, a gente tem Estrela Platina O Mundo. Que seria tipo Star Platinum The World. Então vai ser esse mesmo. Ó. Nossa, o pai tá estiloso. Olhando pra baixo como quem não quer nada. Deixa eu tentar aqui agora. Barrage. Pô, bacana. É risada. Socão. O T aqui é mantepose? Não. O T não faz nada. O Z. Nada. X. Nada. Z. Nada. Pô, aí o Stand não faz nada. Pô, maneiro. O Stand tem Barrage e finalizador de Barrage. Bacana. Eu não sei se eu tenho que ativar alguma agulha, mas por aqui só tem o Barrage e finalizador de Barrage. Insano. Pra finalizar, então, eu vou lançar uma Gura e eu recebo aqui a Bicento pra poder usar, brother. Tá, vamos lá. Primeira habilidade aqui. Nossa Senhora, uma sequência de corte nervosa aqui. Ui! Caraca, mano, não para. Pô, você é louco? Nossa, dura muito tempo esse Bicento Barrage. Aí tem o R. Pô, bacana. Sabe que é legal? Que é uma porrada no chão. Eu achei que ia explodir, mas não fez nada. Tá, próximo, Z. Pô, exatamente isso aqui é esse colacho, velho. O X. Ah, o Tsunami. Pô, da hora. O C não faz nada. O F defesinha. G nada. H nada. Y. Opa, socão. Socão maneiro. One Piece. Ah. Que foda, mano. Esse daqui é o berro lá em Marineford que ele dá uma visão no One Piece existe, cara. Oh, da hora, tá? Isso daqui, tipo, não agrega nada em dano, mas eu achei muito legal eles terem colocado, velho. Tipo, é um bolo muito perfeito de personagem. Pé, pé. Caraca, mano. Agora que eu vi que eu tô todo furado, velho. Agora que eu vi a Nossa Senhora. Tá, mas cadê o Akainu aqui pra eu descer o sarrafo com isso aqui, ó? Ia ser só uma. Mas enfim, acho que eu já testei coisas demais nesse jogo aqui por hoje. Tchau.